O termo negacionismo, como a gente conhece hoje, surgiu na França nos anos 80 com a proposta de substituir o conceito de revisionismo, que na época se colocava sobre a ocorrência do holocausto. As consequências da negação de fatos históricos ou científicos, a gente percebe hoje mais do que nunca com o alcance das redes sociais. O que para muita gente pode parecer uma piada, tem repercussões muito sérias, principalmente no contexto de uma pandemia. Negacionismo é o tema do nosso programa de hoje. Não pareceu nenhum tipo de maluco ainda na minha frente, falando que a Terra é plana. As pessoas acreditam que a chegada da vacina chinesa vai possibilitar o monitoramento de cada brasileiro através do 5G. Vários países estão afundando e a China só está subindo. É uma estratégia que tem interesses políticos, ideológicos bastante claros. Quantas máscaras eles já venderam para o mundo inteiro? Os negacionistas, eles costumam exacerbar os argumentos somente para invalidar. Tem que ter embasamento e esse embasamento com certeza tem que ter a ciência envolvida. Conversando comigo hoje pela internet sobre negacionismo. Luiz Davi Cachiel, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Soraya Smile, professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coordenadora do Souciência. E Leda Gitaí, professora do Instituto de Geossciências da Unicamp. E a gente adora quando você participa, ainda mais com um tema como esse, né? Tem comentários e perguntas para os nossos convidados, então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Leda, Soraya, professor Cachiel, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Professor Cachiel, eu começo com você trazendo como é que você avalia o questionamento à ciência nesse momento, né? No contexto que a gente vive, como é que você percebe tantos questionamentos aos métodos científicos e respostas da ciência? Olha, eu tenho uma questão quanto a essa percepção, não somente minha, mas das pessoas que em geral lidam com a maneira como nós estamos vivendo. Eu me vejo atualmente muito mais um epidemiologista, que eu já não era, mas um certo epidemiologista de palavras, se é que isso é possível. E acho que a gente está vivendo um problema de uma certa crise de significados. E acho que o negacionismo é um dos sintomas disso. Que, aliás, ele embaralha, justamente ele é um sintoma que ele embaralha os significados, mas intencionalmente com uma função eminentemente manipulativa. Então, assim, se a gente for por esse caminho, eu acho que a gente precisa tentar entender melhor o momento que a gente vive, e isso é difícil. Por exemplo, a própria ideia da terraplanagem me faz associar com uma palavra que eu conhecia mais que terraplanagem, que é a terraplenagem. E acho que a gente está vivendo um problema de um achatamento dos terráqueos. Não é o achatamento da terra. A gente está sofrendo um achatamento na capacidade de inteligibilidade do que está se passando. E acho que o negacionismo é um dos vetores desse quadro, que junta big techs, algoritmos, redes sociais, um certo excesso de informação que acaba fazendo com que as pessoas, muitas vezes, por efeitos manipulativos se refugiem em simplificações e diria até em um certo imaginário que critica a ciência. Infelizmente tivemos a perda da conexão com o professor Cachiel, mas deixa eu então seguir aqui com a Soraya, enquanto a gente tenta reconectá-lo. Soraya, a gente se perguntava como é que podia ter acontecido o Holocausto, né? E hoje parece que o negacionismo nos mostra como. Queria que você refletisse um pouco sobre isso com a gente aqui. Bem, é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. O professor voltou, né? É, sim, está retornando. Professor, eu já retomo com você daqui a pouquinho. Enquanto a gente reconectava com você, eu já trouxe uma questão para a professora Soraya, mas até já te agradecendo porque muito do que você trouxe na sua introdução a gente vai discutir ao longo do programa. Então vamos ter oportunidade para dar continuidade. Então, Soraya, eu continuo com você para a gente poder daqui a pouco também chamar uma reportagem e iniciar esse debate. Sim, apenas dizer que o quão é importante discutirmos esse tema hoje e na atualidade. Embora seja um tema, uma expressão já conhecida, como você mesma colocou na sua introdução, ela volta com toda a força, como estava dizendo a professora Leda. E não só estamos vivendo a questão do negacionismo, mas hoje, muito mais do que isso. Nós estamos vivendo também a pseudociência, os movimentos anti-ciência e os movimentos anti-várias das coisas que a ciência produz, como, por exemplo, os movimentos anti-vacinas. Então, discutir a questão do negacionismo é algo até muito mais amplo do que simplesmente a Terra negar uma evidência científica, como a evidência que nós conhecemos, que é a questão da Terra plana ou da Terra redonda, como já foi colocado aqui. Então é muito pertinente falarmos sobre isso e tratarmos deste tema com toda essa seriedade, mas também com estratégias para lidarmos com ela, com elas, com eles, com o negacionismo. Com certeza. A questão da Terra plana, Leda, ela representa muito desse negacionismo, né? Explica muita coisa, a gente já estava aqui empolgada antes do programa começar conversando, né? Eu queria saber como é que você, como cientista, se sente? Qual é a sensação de um cientista ouvir alguém afirmar que a Terra é plana? Eu vou te dizer, já faz tempo, porque eu acompanho esse tema, que agora chama desinformação, o estudo do ecossistema da desinformação, há muitos anos. Quando eu percebi os sinais, ia começar tudo de novo. Eu nasci logo depois da guerra e essa coisa dos direitos humanos, aquilo parecia que nunca mais ia acontecer e eu sempre me interessei por saber por que que aconteceu. Está ficando claro para a gente agora como isso aconteceu, porque isso que é negacionismo, isso que eu chamo de ecossistema da desinformação, e aquela parte da desinformação que é intencional, é mal intencionada, é propaganda. Propaganda é uma trama de interesses de propaganda, no caso de uma rede de extrema direita que cria seitas. A internet, questão tecnológica, é um detalhe, isso já aconteceu antes na nossa história e aconteceu com outras mídias, com outros fenômenos, inclusive se a gente for ver com médias, boatos, as cruzadas e as coisas interessam. Quando aparecem os donos e uma verdade qualquer, ou seja, declaram que todos os demais são inimigos, a gente está numa situação terrível e de anomia. E por que que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam que a gente está numa pandemia, a situação social, econômica é terrível, nós estamos vivendo mudança climática, é muito difícil olhar para a realidade. A maneira que eu tenho de lidar com isso é estudando, é olhar de frente, dizer como se... E a minha maneira de reagir em um sentimento, numa situação limite. Vamos falar mais... Eu chamo essa coisa, porque eu estou do ecossistema da desinformação. É muito difícil falar de coisas doloridas, é muito difícil falar da memória, é muito difícil olhar de frente. Vejam Primo Levi, vamos pegar Bruno Betelheim para pegar um outro período, todo mundo que estudou a propaganda na época e os campos de concentração e tudo isso. Nós estamos numa fase desse tipo, numa fase dura. Mas a gente vai sair dela. E é isso um pouquinho que eu acho que a gente precisa discutir. Que bom, a gente tem que pelo menos pensar positivo, né? Essa fase não pode durar para sempre. Bom, vamos assistir uma reportagem? Porque da antiguidade aos dias de hoje, o conhecimento sempre se construiu com a curiosidade e a dúvida. Mas onde fica a fronteira entre a falta de conhecimento e o negacionismo? A Terra é redonda e, assim como todos os planetas, gira em torno do Sol. Uma afirmação que atravessou mais de 2 mil anos de discussões até chegar à teoria de Nicolau Copérnico, no século XVI. Considerado o criador do método científico, Galileu Galilei foi condenado por heresia ao defender a teoria de Copérnico e afirmar que o Sol estava no centro do sistema solar. Dos tempos de Galileu até os dias de hoje, a ciência reafirmou de inúmeras maneiras que a Terra não é plana. A confirmação mais rotineira pode ser simplesmente observar o nascer do Sol ou da Lua. Mas mesmo com tantas evidências, segundo uma pesquisa do Instituto Data Folha, realizada em 2019, mais de 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra seja plana. Ter esse questionamento alguns séculos atrás poderia até ser mais plausível, mas agora, quando a gente tem toda uma questão de aeroespacial, de capacidade de ter satélites que fazem fotos e que fazem documentos, e questionar que a veracidade desses documentos, desses registros para dizer que tudo é parte de uma conspiração, para passar uma ideia diferente, de que o mundo não é redondo e de que nada daquilo é verdade, realmente é uma estratégia, é uma estratégia de mundo para a desconstrução daquilo que existe de conhecimento. Uma desconstrução que tem audiência. Com a popularização das redes sociais e canais em plataformas de vídeos, afirmações anticientíficas passaram a alcançar dezenas de milhares de internautas e a mobilizar plateias em eventos internacionais mundo afora. Mas a negação da verdade e a desconsideração dos métodos de comprovação científica não ficam só na discussão sobre a forma que o nosso planeta tem. De terraplanismo, a negação do holocausto e outros fatos históricos, na era da pós-verdade, opinião e conhecimento se confundem. Os processos de negação se transformam em negacionismo como realização coletiva. Eles são muito amplificados e têm mais eficiência com o surgimento dos meios de comunicação de massa. E isso ajuda a explicar um pouco a difusão dessa fase mais contemporânea e recente do negacionismo. Eu entendo que é uma estratégia que tem interesses políticos, ideológicos bastante claros e que se aproveitam da desconstrução de alguns desses fatos científicos e históricos para construir uma narrativa diferenciada que atende alguns interesses. Quando alguma pesquisa, essa pesquisa, os resultados dessa pesquisa têm que ser submetidos aos seus pares, aos outros cientistas que vão analisar e ver se aquele resultado está correto, se ele deve ser publicado ou não. E depois, em outras instâncias também, esses resultados vão ser analisados. Longe dos processos cuidadosos de confirmação dos fatos, uma profusão de informações descontroladas, chegando fora de contexto, como parte de uma comunicação dita democrática. Nas redes, fica difícil distinguir opiniões de verdades científicas. É nesse contexto que o que poderia parecer falta de informação se torna um risco à saúde pública. Por que é que médicos se tornam negacionistas? Isso é uma questão interessante. Por que é que profissionais... Por que é que 20% dos profissionais de saúde do Canadá se recusam a tomar vacina, mesmo trabalhando em unidade de saúde? Por que é que pessoas que foram vacinadas no Brasil contra o sarampo, contra a poliomielite, que vacinaram os filhos, subitamente se transformam em militantes anti-vacina? Por que é que as pessoas acreditam que a chegada da vacina chinesa ela vai possibilitar o monitoramento de cada brasileiro através do 5G, de chips instalados, seja lá onde for nas pessoas? Na pandemia da Covid-19, a questão do negacionismo ele atingiu proporções talvez inimagináveis mesmo. É um desserviço, realmente é um desserviço no sentido de induzir a população a questionar ou a não ter, a não dar a credibilidade necessária a esses procedimentos de segurança que realmente poderiam ter salvo milhares e centenas de milhares de vidas no Brasil E uma das formas de espalhar teorias da conspiração está no processo de instigar dúvidas que se tornam instrumentos do negacionismo e a dúvida utilizada é aquela que faz parte do conhecimento científico se não tem dúvida, não tem investigação a dúvida é o motor da investigação O questionamento na ciência ele é fundamental ele é parte da ciência mas o questionamento ele precisa ser feito com base em questões reais, em fatos, em dúvidas reais e eu acho que quando a gente fala do negacionismo a gente não está falando do questionamento saudável ou salutar de questões científicas ou de dados históricos a gente está falando mesmo de um questionamento irracional Para os negacionistas que querem contestar os resultados da ciência e querem lançar dúvidas e querem lançar as instituições científicas ao descrédito eles usam essa dúvida eles desvirtuam essa dúvida eles não são feitos dentro das instituições científicas eles não usam os mesmos argumentos que os cientistas usam eles costumam exacerbar os argumentos somente para invalidar Diante de um cenário em que o negacionismo tem conquistado espaço a ponte entre ciência e sociedade se faz ainda mais importante Talvez a única contribuição do negacionismo seja nesse sentido de impulsionar a ciência a buscar essa maior conexão com a sociedade buscar estratégias de comunicação importantes para fazer a informação chegar ao público Então vamos seguir aí com essa parte se é que dá para dizer assim boa que o negacionismo traz que é a gente trazer o diálogo da ciência com o grande público e vamos já começar com uma pergunta aqui da audiência olha, Nicole Leão encaminhou para a gente pelo WhatsApp obrigada Nicole pela sua participação ela faz duas colocações eu queria trazer primeiro para a Leda Soraya fica à vontade a gente teve uma perda na conexão com o professor Cachiel e quando ele retomar a gente também traz para ele a Nicole coloca o seguinte ser contra a vacina apesar de não negar a existência do vírus pode ser considerada uma postura negacionista? e ela coloca uma outra questão que também aparece na nossa reportagem um médico ou uma médica ao assumir uma postura negacionista e recomendar que seu paciente não se vacine contra a Covid-19 ele poderia ser responsabilizado judicial ou eticamente caso tal paciente venha a se infectar e morrer por conta disso? Leda qualquer um é passível de negacionismo médicos qualquer um é enganado pela desinformação seja ele médico seja ele cientista seja ele uma pessoa qualquer um pode ser enganado ele teria ele teria porque nesse momento a gente encontra esse tipo de negação e acreditar em teorias das conspirações das mais malucas nas pessoas mais insólitas então a pergunta é por que que isso acontece? por que que essa pessoa foi atingida? eu acho que depois a gente vai ver mas do ponto de vista judicial sim eu acho que o que está acontecendo é um crime é um crime comum o que incentiva o negacionismo porque tem gente que acredita tem médico que morre por que acredita tá? enfim mas é passível de sim de processo é interessante a gente também refletir sobre isso na Soraya percebendo que há também uma opinião supostamente qualificada se empenhando em negacionismo então a gente precisa avaliar para que caminhos estamos indo na hora que profissionais de saúde questionam isso como é que você avalia? perfeito eu também concordo que um médico que tem um procedimento que nega a ciência que nega as evidências científicas possa também ser responsabilizado porque o médico tem a responsabilidade do ato médico não só com relação a vacina mas também com relação ao tratamento precoce então quando ele prescreve um tratamento que não tem comprovação ele está utilizando uma desinformação como foi dito pela professora e que de fato pode ser questionada inclusive na justiça pode ser questionada eticamente por outros médicos por outras outras áreas da vida humana mas também no campo judicial eu queria salientar que uma parte da ciência precisa falar mais sobre as evidências porque ciência é feita de evidências nós temos nós temos que formar consensos então uma decisão a respeito de uma vacina ou a respeito de um tratamento vem com base em muitas muitas experimentos muitas experimentações muitas pesquisas que se juntam para formar uma opinião sobre um assunto então hoje nós temos uma opinião formada de que as vacinas podem prevenir a doença grave da covid-19 ela não previne a transmissão a vacina mas ela previne a doença grave então isto precisa ficar bem claro as evidências mostram isso e não existe a ciência a favor ou a ciência contra a ciência junta evidências com base no método científico e traz um conjunto de informações importantíssimo que vai permitir uma decisão que vai ser a decisão do médico que vai ser a decisão do profissional de saúde e também do governante dos formuladores de políticas públicas então é muito importante a formação de consensos com base em evidências então os médicos que estão aí na linha de frente é preciso retomar a ciência não há outro caminho nós temos que ter evidências para poder utilizar um determinado tratamento ou não ou recomendar outra coisa que não seja aquilo que está na evidência científica doutor Cachiel assim tentando problematizar e até já ainda seguindo nessa reflexão sobre profissionais que são supostamente qualificados e fazem esses questionamentos em que medida o fato da ciência e também da medicina estarem muito relacionados a uma indústria que gera muito lucro em que medida isso também não faz com que a confiança nesses tanto na medicina quanto na ciência fique estremecida e que muitos venham a buscar outros caminhos de informação e profissionais com ideias mais alternativas bom a gente inevitavelmente tem que falar da nossa organização social e econômica dominante que já é um clichê de se queixar do neoliberalismo mas eu acho que o neoliberalismo ele tem uma capacidade de transformação que ele não cessa de retornar por mais que se tente recalcá-lo sempre retorna o retorno dos recalcados que não inclusive costumam ser satisfatórios para todos a produção de desigualdade é conhecida já do capitalismo mas cada vez mais ele desenvolve estratégias e por exemplo o domínio das big techs vira um problema o problema do facebook do instagram enfim de todos esses dispositivos que fazem digamos assim uma parte ativíssima desse estado de negacionismo mas eu confesso que eu sou muito mais um problematizador do que alguém que vê de uma maneira assim não tudo vai passar isso é fase eu tenho dúvidas em relação a isso sobretudo pelo fato de não me lembro em que fase do mundo anterior houve uma conjugação de tantos elementos um neoliberalismo frenético que cria novas normatividades a gente está vivendo uma nova normatividade dentro da pandemia com uma renovação também do capitalismo dos rentistas e ao mesmo tempo a gente tem que lidar com uma pandemia junto com esse estado de coisas eu acho que as garantias de que a salvação ela está por vir eu tenho a maior admiração por isso realmente mas que palavras a gente usa para descrever o que está acontecendo por exemplo com toda a admiração que eu tenho pela professora Leda ela usa uma metáfora ela usa ecossistema da desinformação e o problema é que as metáforas elas ao mesmo tempo que ressaltam um determinado aspecto elas não dão conta do objeto então para mim a questão é sobretudo das palavras que nós não conseguimos descrever e muito menos explicar o atabalhamento que isso está gerando nesse planeta enfim para mim a questão fundamental é por exemplo na hora que a gente fala na ciência a ciência é uma palavra ônibus ela não dá conta das atividades que usam a chancela a ciência o Feyerabend eu não quero ser pedante mas ele mostrou que a ciência em si não existe o que existe são vários vários movimentos que se chamam de científicos e que variam conforme o seu objeto pode ser ciência de bancada pode ser ciência de laboratório pode ser ciência populacional pode ser ciência dura pode ser ciência branda e aí atenções internas e teorias por exemplo há uma sociobiologia que é completamente de fundo fascista então não dá claro diante do negacionismo eu defendo o positivismo e no campo que eu estou a gente critica o positivismo mas nesse momento eu vou ter que defender o positivismo que é de certa maneira que faz muito do que está acontecendo inteligível que é por exemplo a epidemiologia a epidemiologia eu acho que ela tem uma função fundamental diante desse retorno das doenças infecciosas porque o problema da epidemiologia é quando ela dita normas em relação às doenças não infecciosas e aí ela fica moralista então para mim a grande questão é como nós conseguimos entender o que está acontecendo claro vou usar metáfora vou usar explicações mas eu tenho dúvidas que o que a gente dispõe já é suficiente eu acho que a gente está sofrendo derivas em termos linguísticos impróprias por exemplo a palavra narrativa ela vira um clichê e um clichê que serve para jogos políticos horrorosos na verdade narrativa vira assim eu tenho a melhor versão da verdade e aí vira uma luta uma luta retórica a gente cai no campo da luta retórica o início desse movimento da da fake news não exatamente mas se usou a palavra pós-verdade pós-verdade é mentira é um outro jeito de falar de mentira é uma ironia mas na verdade a mentira ela adquiriu uma dimensão de capacidade de mudar governos de colocar em xeques democracias que eu acho que a gente precisa saber um pouco mais para poder fazer predições eu acho que eu não sei como será o ano de 2022 eu não tenho instrumentos seja linguísticos seja científicos para fazer uma previsão eu posso fazer tentativamente em termos imaginários probabilísticos mas nada está garantido para 2022 aqui virando com certeza está complicado esse ano né professor deixa eu passar para a Leda para a gente finalizar esse bloco quero te ouvir Leda ainda mais em plena Bolsonaro eu vou passar eu concordo totalmente com o professor eu não uso metáfora eu sou uma empiricista operiana eu detesto essa coisa de eufemismo é verdade ou é mentira inclusive no debate sobre energia nuclear na Suécia na década de 70 o pessoal a palavra provável em sueco era parecido com a verdade e havia todo um cara que dizia como é que é parecido com a verdade é verdade ou é mentira quando eu era criança era verdade ou era mentira é mentira quando eu faço a metáfora do ecossistema é para entender a rede para entender a rede concretamente a quem interessa eu vou estudar os canais eu vou estudar os whatsapps eu vou dizer o que diz isso aí é propaganda porque eu acho que se todo cidadão todo mundo eu penso o que pensar não perceber que isso é mentira que isso é propaganda que isso que ele recebeu e passou adiante analisar se aquilo tem pé e cabeça nós não vamos sair disso porque eu tenho esperança porque eu sou velha eu já passei por várias ditaduras já passei por muita coisa e ou a gente segura a sombrinha da esperança equilibrista ou a gente não sai mas o outro lado da medalha é que nós somos muitos o que eu chamo de redes de solidariedade e de afeto que combatemos a doença a pandemia a miséria a maldade tá como na resistência na guerra como na a gente salva vidas porque agora virou salva vidas fazer com que as pessoas tomam cuidado que elas se protejam pela razão que for que parem de brigar em família porque uma coisa eu nunca me incomodei a gente foi muito tolerante a condição pluralismo tolerância que cada um pense o que quiser a garantia da democracia mas de repente isso virou um risco de vida porque a pessoa sem querer ela morre e mata é demais é o limite mas a gente já dá um nome aos bois o que é verdade é verdade é mentira então eu digo para as pessoas por favor você me mandou esse zap leia por favor com atenção leia e levo o que querem me vender é propaganda você fica mandando propaganda para os teus amigos se não te pedirem seja lá de hotel do que for leia o que querem me vender e fica muito claro que eles querem vender porque o Leandro Tesler que trabalha comigo ele trabalha com os algoritmos com as coisas eu trabalho em equipe multidisciplinária eu sou sociólogo mas eu trabalho no microscópio no microscópio eu examino cada coisa que chega para ver de onde vem como vem ou se você quiser eu estudo a cadeia como é que é produzida essa rede de mentiras e a quem interessa um vai ser porque ganha dinheiro como influencer o outro por uma razão jurídica o outro porque ganha muito dinheiro e uma coisa que eu estava é distinguir uma conspiração real de uma teoria da conspiração são duas coisas diferentes e o nosso trabalho de muita gente nesse planeta vai nessa direção de distinguir alhos de bugalhos e ver o que é verdade e o que é mentira e como a gente lida com isso afetivamente porque a gente só consegue combater com afeto através do afeto fulano você acredita lá no que quiser eu falo por Deus tome cuidado por Deus que acreditar seja lá pelo amor ao seu filho pelo amor porque o objetivo desse treco é fazer a gente brigar é criar uma falsa polarização fazer a gente brigar em família brigar no Natal brigar com o vizinho não falar com esse isso é um inferno isso é anomia isso é uma sociedade onde todo mundo fica na janela dando tiro no vizinho vamos acabar com isso coletivamente me desculpa te interromper eu tenho que chamar o intervalo mas como é bom a gente poder escutar conhecimentos confrontando-se de forma boa para a gente poder ouvir o conhecimento confronto de ideias não de verdade e mentira no próximo bloco como dialogar com o negacionista você consegue? então manda seus comentários para a gente durante o intervalo que é rapidinho a gente volta já não sai daí Sala de Convidados está de volta conversando sobre negacionismo comigo via internet Luiz Davi Cachiel pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz Soraya Esmail professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coordenadora do Sol Ciência e Leda Gitaí professora do Instituto de Geossciências da Unicamp e você já mandou suas perguntas e comentários para a gente eu tenho algumas aqui e vou trazer para a nossa conversa já no começo desse bloco ainda dá tempo para quem não encaminhou mandar você pode enviar pelo WhatsApp 021-99701-8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde como dialogar com o negacionista a nossa equipe de reportagem foi para as ruas descobrir você conhece alguém que acredita que a Terra é plana? não nunca ouvi uma história desse tipo não não apareceu nenhum tipo de maluco ainda na minha frente falando que a Terra é plana se aparecer como é que você conversa com essa pessoa? vou falar nossa existe a ciência está aí o mundo super atualizado você ainda acha que a Terra é plana? a Terra é redonda né? óbvio tem gente que acredita que a Terra é plana mesmo a ciência comprovando que não é e assim eu fico rindo porque é ridículo assim chega assim a beirar o negacionismo de tudo que acontece nesse mundo né? ah tem muita gente aí que fala cada coisa tem uma vizinha minha que antigamente ela me chamava de mana agora como eu arrasei com ela porque ela disse que não vai tomar vacina e não entro no elevador com ela ela nem olha pra minha cara ela disse se a vacina fosse paga ela confiaria mas agora de graça ela não confia nem um pouco que é conspiração que quem toma vacina vai acabar morrendo que não serve pra nada que isso é pra dominar o mundo que a China quer dominar o mundo eu acredito que foi feito em laboratório cara tá? foi feito em laboratório e pra passar pro mundo inteiro você vê que vários países estão afundando e a China só tá subindo quantas máscaras eles já venderam pro mundo inteiro respiradores tudo tudo da vacina a vacina não era pra ele vender era pra gente doar a vacina e como conversar com uma pessoa que segue negando dados documentos informações que tem comprovação científica é complicado né aí você tem que explicar com base científica é mostrar né as fotos que a gente já tem que hoje a gente tá vivendo num mundo totalmente pra frente quando você recebe uma informação você tenta descobrir se ela tem base científica? com certeza não só vou pelo achismo ou só pelo que as pessoas falam tem que ter embasamento e esse embasamento com certeza tem que ter a ciência envolvida e mesmo sendo difícil é importante manter esse diálogo ressalta o sociólogo José Luiz Raton é preciso entender que até mesmo a negação é uma tentativa de pertencimento nós temos que é digamos tentar dialogar com eles a partir de situações concretas e não de teorias digamos assim situações concretas que despertem nele algum tipo de empatia com os seus seres queridos com a sua própria posição no mundo de uma maneira que fale a sua linguagem eu entendo que a gente precisa ter paciência precisa respirar fundo e fazer as tentativas eu acho que nem todos os negacionistas são negacionistas convictos então acho que tem espaço para a gente também tentar mostrar caminhos possíveis e talvez uma parcela dessas pessoas possa ser convencida de que tem um outro olhar possível e busque outras fontes de informação que daí sejam mais confiáveis então só fazendo um comentário sobre a vacina disponibilizada no SUS como gratuita ela está num sistema universal e graças a ele a gente tem que ter acesso a uma vacina supostamente gratuita mas alguém está pagando os nossos impostos estão financiando e investindo nisso né Soraya eu tenho várias perguntas aqui da audiência vou trazer a participação de quem está assistindo a gente de casa vou começar com você com um comentário que foi feito sobre o negacionismo caricato a Mayara Negri encaminhou para a gente pelo Instagram ela fala e quando o negacionismo não é tão caricato mas vestido de pseudociência como lidar com pessoas que defendem terapia sem comprovação com argumentos pseudocientíficos naturebas está cheio no Instagram né isso essa eu considero essa a situação mais difícil porque lidar com o negacionismo simplista é difícil mas não é tão complexo quanto esse da pseudociência que usa informações que parecem ciência que talvez utilize uma publicação científica dita por escrita e falada por pessoas que parecem cientistas médicos profissionais que falam inclusive bonito e tal mas que não tem uma comprovação quando a gente fala em comprovação científica é algo muito importante e o que está por trás disso acho que a gente precisava explicar mais isso para a população até levar mais o que é a ciência para a população o sou ciência que é o nosso centro de estudos sociedade universidade de ciência reúne profissionais pesquisadores de que tem reputação de instituições que nós sabemos que no nosso país fazem muita ciência como as universidades públicas e os institutos de pesquisa como a Unifesp a Unicamp aqui nós temos a Fiocruz então são instituições que são centenárias ou que são que tem muitas décadas de existência com cientistas pessoas ou pesquisadores nem todos são cientistas mas que usam que estudam que buscam juntam as evidências para dizer olha isto aqui tem um consenso pode utilizar pode ter confiança dizer para a população que isso é confiável ao contrário de tratamentos e coisas que surgem principalmente agora nesse mundo globalizado onde todos têm acesso à internet onde todos podem ter o seu canal do Youtube etc nós temos realmente uma profusão um monte de informações mas eu digo sempre que a melhor forma de combater é buscar uma fonte segura vamos buscar as fontes seguras receber alguma informação vamos checar primeira coisa temos que checar temos que conversar com quem estuda quem está na área ou quem conhece do assunto buscar sites que tem confiabilidade mesmo a gente mesmo nós cientistas muitas vezes nos enganamos quando a gente vai buscar a fonte nós percebemos que a coisa não é verdadeira ou que foi baseada em suposições que não tem comprovação então é preciso checar as fontes ter a fonte confiável como a fonte do Sol Ciência que reúne diversos pesquisadores de todos os de todas as universidades estão está à disposição e nós estamos comentando as notícias então lá no nosso portal tem as notícias nós não só colocamos as notícias nós comentamos os cientistas e os pesquisadores estão comentando as notícias olha isto aqui procede em vermectina saiu publicada semana passada uma meta-análise três dias depois a meta-análise foi foi retirada foi então foi publicada num jornal numa revista científica num journal que tem que tem que tinha inclusive reputação só que três dias depois foi questionado a comunidade questionou porque os dados não eram tão tão verdadeiros tão corretos e o autor teve que retirar o artigo então a in vermectina que está sendo propalada como tratamento para a covid-19 então é preciso checar isso e as pessoas que conhecem a ciência podem falar podem comentar e dizer isto tem base isto não tem a outra coisa é empatia e aí para não prolongar muito dizer que essa questão da empatia é fundamental porque a pessoa só vai acreditar quando ela tiver uma situação concreta na frente principalmente aqueles que não querem acreditar ou que preferem não ver a realidade ou que querem negar eles só acreditam quando vem um familiar entubado infelizmente quando eles veem que quatro cinco membros da mesma da sua família estiveram grave dentro de um hospital isto é empatia porque a pessoa vai verificar que é verdade aquilo que está acontecendo que não foi fabricado que existe uma doença e ela também vai ver que quando ela se vacina ela conversando com as outras pessoas que se vacinaram que receberam a vacina que não que houve uma diminuição de fato do número de pessoas que vão para a UTI ou que ficam em estado grave ou que vão ao óbito então é preciso colocar situações concretas para as pessoas como foi dito na reportagem eu acho que a gente tem que vencer esta batalha eu acredito que a gente consegue mas com informação de qualidade e também com evidências e estudos com certeza às vezes o preço é caro demais vou passar para você doutor Cachiel deixa eu só acrescentar uma pergunta da audiência porque o nosso tempo é curto e aí você já faz os seus comentários e também responde ao Vitor Ramon que encaminhou pelo Twitter minha pergunta aos convidados traduza por gentileza o conceito de vacina segundo a virologia e qual a diferença de uma vacina para uma vacina de caráter experimental e suas consequências na saúde pública a médio e longo prazo isso foi eu? sim por favor pode falar eu antes de tentar responder essa pergunta que parece singela mas não é do que é a vacina sim eu queria falar da possibilidade da gente começar e já estamos começando a lidar com o negacionismo camuflado que ele não joga para o absurdo mas joga para um aparente plausível que por exemplo é o negacionismo de médicos de uma certa tendência ideológica de direita que fazem alegações pseudo-racionais para defender essas drogas que de fato não funcionam por exemplo na hora que levantam a bandeira da autonomia do médico diante do seu paciente e ao mesmo tempo defendem a prescrição off-label fora tabula são argumentos que entram para além do absurdo eles eles têm uma certa plausibilidade mas só que eles não se aplicam para a situação que se vive se aplicam para outras situações então a gente cai numa certa digamos assim retórica mais pérfida porque ela não é tão facilmente desmontável ela demanda uma certa um certo confrontamento de mostrar que as situações são diferentes eu acho isso bastante perigoso bem mais ainda do que discutir que a terra é plana dependendo das audiências é claro outra questão é que a gente vive uma proliferação de paradoxos nunca antes na história desse planeta eu acho que havia tanta proliferação eu diria uma pandemia de paradoxos um deles que está aí solto é fake news fake news se você olhar para as duas palavras fake falso news notícia notícia falsa mas notícia falsa é uma contradição porque notícia é todo acontecimento que deve ser divulgado por ser verdadeiro não é que se fala de uma verdade falsa você está simplesmente arrebentando com sentido você está produzindo paradoxos e o que não cessa nesse contexto é uma certa proliferação de paradoxos e que uma das funções que a gente de certa maneira também tem apesar de parecer enfim pedante pernóstico não próximo a população é tentar desmontar ou pelo menos tentar chamar atenção porque o paradoxo ele nos confunde enormemente e eu acho que isso é uma marca também desse capitalismo mas eu não vou entrar muito por aí porque complica a jogada e aí vem os digamos assim imperativos da gestão como se tudo fosse um problema de gestão e quanto mais gestão ou seja mais controle sobre os modos de produção de organização melhor será como é que se faz gestão de paradoxo paradoxo não se faz o paradoxo ele vem para confundir e o que há eu acho é uma incessante produção de paradoxos e que geram reações completamente manipuláveis porque não é possível a gente lidar com esse quadro de coisas em que a contradição ela está todo o tempo se manifestando e o que nós temos que fazer de certa maneira é desmentir uma das funções de quem defende a verdade contra a falsidade a mentira enfim é desmentir é um trabalho de formiguinha né professor é um trabalho cotidiano e de formiguinha mas eu não maravilhosa a sua resposta eu vou passar para você doutora Leda eu só queria que você respondesse tentasse responder ao Vitor também percebi aí uma ambiguidade na pergunta dele mas eu acho que é uma pergunta que está sendo feita e quero aproveitar a oportunidade de termos aqui três cientistas para a gente poder dar uma resposta começar esse diálogo e colocar as pessoas para raciocinar devidamente com relação às vacinas né bom antes de tudo eu não sou um cientista eu sou um charlatão ou seja eu falo falo e se for alguma coisa enfim talvez um um cara que faz ensaios e erros mas o que eu tenho para dizer é singelo é que vacina vem de onde vem de vaca por que que vem de vaca a palavra vacina porque um cientista de verdade um benfeitor da humanidade que era o inglês Jenner ele descobriu que determinadas pessoas que ordenhavam as vacas tinham proteção em relação a varíola e aí as vacas tinham as pústulas mas no momento que as pessoas tentavam ordenhar para ganhar o leite elas acabavam tendo um tipo de vacinação resistência então na verdade a vacina em termos bem esquemáticos é algo que nós seres humanos entramos em contato que pode ser injetável pode ser de várias maneiras e que isso produz defesas vamos de metáfora do organismo a possibilidade do adoecimento ou da gravidade desse adoecimento que tem a função em última análise da vacina contra o coronavírus é você entrar em contato com algo do vírus que gera uma reação do corpo que produz as defesas que vai ser digamos o estado imunogênico mais protegido diante da possibilidade de contato com o vírus Leda eu vou passar para você sei que você quer fazer um comentário mas eu quero muito trazer uma colocação aqui que eu acho bem importante você responder se você puder o Paulo que é um engenheiro de 65 anos encaminhou para a gente pelo whatsapp no assunto negacionismos quero perguntar a todos se não entendem que muitos remédios drogas e terapia foram descobertos com experimentações de outros remédios e quem inventou essa falácia de negacionismo foi a retórica dessa esquerda corrupta e incompetente que assola o país ciência é experimentação quem inventou essa falácia de negacionismo foi a retórica dessa esquerda corrupta e incompetente que assola o país ciência é experimentação tentativa e erro acho que a gente precisa dar esse espaço para justamente refletir sobre essa colocação perfeito eu vou responder essa eu vou continuar pelas vacinas eu vou começar pelo seguinte eu tenho 72 anos na minha infância não haviam vacinas de sarampo nem de difiteria nem de coisa nenhuma uma vez eu tive uma pneumonia grave acharam que era cru e me levaram para o Emílio Ribas e foi um alívio descobrirem que eu tinha uma mera pneumonia grave tá porque não havia se morria de polio tá eu passei por todos aqueles todas as fases da varíola as pessoas tinham varíola as pessoas morriam em massa a gente tinha medo de pegar polio para minha geração é muito difícil tá entender como de repente filhos netos outros ou tenho amigas que tem filhos nos Estados Unidos são antivacina porque são natural não são antivacina são hesitam com a vacina então é uma longa história começou com a história da vaca sempre houve movimento antivacina por diferenças mas as pessoas estão nesses grupos por uma questão sei lá de juntar porque o mundo tá muito individualista pra encontrar amigos pra encontrar receitas porque se tá muito individual mas eu vou essa questão da pergunta desse como é que chama desse engenheiro ela é perfeita porque ele está politizando a vacina por exemplo eu sou experimental como ele então eu nunca recomendo pra ninguém algo que faz mal mesmo que um médico tenha recomendado e fez mal eu leio bula de remédio sempre li porque na minha família gerações mulheres a gente checa de repente vem um remédio novo que faz mal é sempre melhor eu sou um pouco conservadora nessa questão dos remédios mas eu acho um absurdo politizar a saúde é um absurdo mudar por exemplo uma mistura de azitro que é um antibiótico o mar de antibiótico cria super bactéria com ivermectina que é um hemífago tá mais que específico que foi muito bom pra certas coisas misturar tudo isso aí tinha um terceiro eu tenho um amigo que um amigo nosso por exemplo um filho de um amigo que foi num posto deram o kit ele não tinha nada tinha uma bronquite antes do teste quase um rapaz forte de 23 anos desidratou inteiro isso é uma coisa empírica experimentos a regras tá essa história de esquerda corrupta direita corrupta não sei quem corrupta não quero entrar na discussão política eu quero entrar na discussão de política de saúde e pra isso nós temos sites nós temos esforços conjuntos pra testar onde cientistas de todas as cores e crenças tratam de trabalhar de uma forma séria dentro dos protocolos de ciência de ética pra obter alguma coisa você quer experimento maior do que dos campos nazistas e do Mengeli e os experimentos ora bolas eugenia já foi mainstream em várias ciências eu não sei se eu respondo o que ele quer dizer mas ele está misturando uma coisa com a outra por causa de política então ele vai ser a favor de um remédio eu nunca vi isso antes e representa muito esse momento por causa de política e representa muito esse momento essa discussão a ciência virou uma discussão política o que é inconcebível a gente precisa ter o distanciamento do que eu quero que seja verdade pro que é verdade de fato infelizmente o programa de hoje é pequeno pra esse tamanho eu não vou poder dar a palavra pra mais ninguém eu já estourei o nosso tempo mas foi um deleite ouvi-los eu acho que é disso que a gente precisa ouvir pessoas com conhecimento e de como se faz ciência nesse país e nesse momento Leda Davi Cachiel Soraya muito obrigada e eu quero concluir o programa trazendo um comentário da Rita Bibi que nos encaminhou pelo WhatsApp ela fala que pegando o meu comentário no final do bloco anterior ela acrescenta que ouvindo esses profissionais competentes fica intolerante com outros canais da mídia não consegue mais assistir estou muito exigente quero agradecer muito a sua audiência e a todos que acompanharam o programa de hoje se vocês quiserem rever baixar ou compartilhar essa conversa entrem no nosso site no site do canal saúde lá vocês vão encontrar todo o acervo da nossa programação a gente se encontra na próxima semana até lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri